É o seguinte, eu acabei de descobrir um novo código pra ganhar o Istanbul Pass totalmente de graça rapaziada Como vocês podem ver ali, mano, eu tô pensando se eu compro ou se eu uso o código Só que é melhor usar o código né, porque se eu comprar eu vou gastar minhas gemas Se eu usar o código eu não vou precisar gastar minhas gemas, vai ficar de graça Então vamos usar esse código aí rapaziada e a gente vai testar pra ver se ele funciona, tá bom? O que a gente vai fazer mano? Já vamos pular aqui pra loja, vamos lá rapaziada, vamos entrar aqui na loja A loja tá cheia de oferta né, vamos aqui introduzir o código e já vamos colocar o código que vai dar o Istanbul Pass pra gente, tá bom? O código é esse daqui rapaziada, ó, Preston, colocou e vamos ver se vai Será que ele vai? Vai! Caraca, GG rapaziada, GG, ele realmente foi? Vamos clicar aqui em OK, ele só deu uma bugada, não sei porquê, acho que deve ser normal Pronto, já estamos apoiando ele e agora o que a gente vai fazer? A gente vai sair aqui e vamos jogar um Block Dash lendário até a gente ver se ele... Não, deixa eu ver se já foi É, ainda não foi mano, ainda não foi Então, o que que eu vou fazer rapaziada? Eu vou esperar aqui enquanto eu vou jogando, beleza? E esse é o momento perfeito pra você descer aqui embaixo e já deixar o seu like, cara Já deixa o seu like e se inscreve no canal se você for novo E ativa as notificações que nós temos vídeos novos todos os dias 17 e 15, tá bom? Hoje, né, saiu o vídeo um pouco mais cedo porque hoje é uma exceção, tá? Mas é vídeo novo todos os dias às 17 e 15, tá bom rapaziada? Bora aqui, bora mano, já vamos jogar aqui Ah Lucas, precisa realmente depois que colocar o código jogar o Block Dash lendário? Não rapaziada, não precisa, tá bom? Eu jogo porque é interessante você ficar dentro do jogo Se você quiser sair, pode sair, cara, não tem problema Pode fazer outra coisa e esperar jogar outro jogo, pode fazer, tá bom? Mas eu aconselho você jogar porque a chance aumenta um pouco de funcionar, tá bom? Então, já fica aqui comigo, cara, pra gente descobrir se realmente esse código aí funciona ou não funciona, tá bom? Se ele funcionar, é sinal que até hoje, até umas 10 horas da noite ele vai estar funcionando, tá bom? Pode ser que seja isso, se ele funcionar agora Se ele não funcionar agora muito, caramba, que rápido Muito provavelmente pode ser que ele leve um pouco mais de tempo do que o normal Pra realmente funcionar Mas não tem problema, rapaziada, não tem problema Lembrando, mano, quando o canal bater, né, na verdade Se o canal bater 100 mil inscritos até o dia 15 de novembro Mês que vem, já tá quase chegando Eu vou sortear pra vocês 5 Istanbul Pés, galera 5 totalmente de graça, tá bom? Se vocês conseguirem chegar antes do dia 15, eu posso sortear até mais, mano Eu posso sortear 7 Fechou 7 Istanbul Pés totalmente de graça Eu envio as 1.200 gemas pra sua conta E aí você compra o Istanbul Pés Fechou, rapaziada? Eu já fiz isso outras vezes aqui no canal Nossa, fazia muito durante os vídeos Quem é inscrito antigo vai lembrar que eu sorteei já várias vezes Deve vezes que eu sorteei 3 Istanbul Pés em um vídeo Tipo, todo vídeo eu sorteava um Istanbul Pés quando era um pouquinho mais baratinho Hoje não dá mais pra me fazer isso, entendeu, rapaziada? Mas eu já fiz bastante, mano Eu vou fazer quando o canal bater 100 mil inscritos Então, já sabe o que fazer, né, cara? Se você não é inscrito ainda, já se inscreve Se você já é inscrito, compartilha o vídeo, cara Compartilha o vídeo aí pra gente já atingir essa marca o quanto antes Que assim que a gente bater a marca Já vai ser sorteio no mesmo dia Fechou, rapaziada? Já vai ser no mesmo dia, cara Mesmo dia Beleza? Então, mano Já fortalece aí, rapaziada Naquele jeitão, mano Naquele jeitão Já fortalece aí Beleza? E bora quis Bora, rapaziada Bora quis Para Bora quis Para Bora quis Para Isso daqui é a final? Não Isso daqui não é a final, não E aí, mano A gente vai voltar aqui Depois que acabar a partida E ver se realmente o código ele funciona, né Ou não funciona Ou é pula balela Não sei, rapaziada Não sei ainda Mas acho que vai funcionar Porque quando ele fica amarelinho A chance dele funcionar Ô, essa bolinha Sem querer A chance dele funcionar É um pouco maior Entendeu? Então Vamos testar aqui E vamos descobrir agora Ao vivo, mano Ao vivo e as cores Ao vivo E as cores Meu parceirinho Bora quis Bora 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 quis Bora Bora Vamos tentar zerar Block test Eu não vou nem focar muito Em dar soco Em fazer essas coisas assim, mano Vou focar em zerar O cara O cara também já testou uma boa peça Opa Opa Toma Ai Ai Nossa, mano Esse raio é muito Doido, velho Tem vezes que você nem acha Que vai pegar E ele pega Oxi 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 Que burla Que burla doida, cara Esse bugadão ali Tem um bugadão ali Bizarro, meu compadre Boa Bora Aqui Esbora Bora Aqui Esbora Botãozinho Botãozinho Família Foi sem querer Já foram três, mano A partida mal começou E já foram três Toma Só um tapinha na orelha Só Só pra ficar esperto aí Super minha Super minha Esqueceu tudo Família Já vem aqui Nesse piquezinho Assim, ó Toma 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 Só um soquinho aí Meu parceirinho Só um soquinho Assim Só pra fazer carinho Só Toma Você também Ih, não pegou Acho que ele não tem um soco Com esse cara aqui Senão ele já tinha Ele já tinha me devolvido Já, cara Certeza absoluta Eita Usei a bola aí Pra fazer graça Boa Passei aqui GG Zipizi Boa Eu não vou ficar focando Em eliminar os caras não, rapaziada Vou focar em julgar mesmo Entendeu? Acho que esse cara aí Não tem um soco Aparentemente Boa GG, mano É, ele não tem um soco Nem a bola Caramba Ele só tem um emote de coisa E tá na final Tem uns caras Os caras tudo aí Tinha um emote de soco Vai pra lá Vai, vai, vai Desce, desce, desce Caramba, mano Se atrapalhou sozinho GG, rapaziada GG Mais 30 geminhas pra conta Além dessas 30 geminhas Obviamente A gente vai agora Ganhar O Istanbul Pass Eu acredito que tem que ser agora, mano Se não for agora Eu acho que o código realmente Não funciona, rapaziada Tomara que funcione, mano Não, vai funcionar assim Vai funcionar assim Vamos ver Vamos ver Vamos ver Será que ativou Ih, ih, ih Ah, mano Não funcionou, galera Não funcionou Tá bom É isso aí O vídeo vai ficando por aqui Nesse momento Eu tava triste Eu já tinha desacreditado Que ia funcionar E realmente Não funcionou Aí, mano Eu esperei Duas horinhas E 43 minutos E aí eu voltei Pra jogar o Istanbul Pass Pra jogar o Block Best Lendário E aí eu vi que o Istanbul Pass Tinha ativado, cara Sozinho Sozinho Sem eu precisar fazer nada, rapaziada Ou seja Sim, o código funciona E eu vou mostrar agora Pra vocês Rapaziada Passou algumas horinhas aqui E eu voltei, cara Sim Eu voltei E a gente Realmente conseguiu, mano Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse código aqui Olha só Esse código aqui Realmente Dá gemas, mano Oh, dá gemas Realmente dá Istanbul Pass Cara, olha só Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha lá, rapaziada Já vou até resgatar, mano Já vou até resgatar Esse skin aqui Boa GG Vou até equipar ela aqui Gemas também, ó Bilhete de torneio GG, rapaziada GG demais, mano Muito bom Muito bom, galera Muito bom Eu achei que não ia funcionar, mano Eu achei que já era Não ia funcionar mais nunca Mas funcionou, cara GG